Hoje eu estava navegando aí no YouTube, galera, e resolvi fazer esse vídeo aí relacionado a essas propagandas chatas, né? Você vai aqui para a web e está lá. Você vai ver um vídeo com um monte de propaganda chata que aparece aqui. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para bloquear essas propagandas é vir aqui em preferências do Safari, extensões, né? E aqui, mais extensões. Get mais extensões. Esse link aí eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aqui tem um adblock que ele bloqueia as propagandas aí, mas aqui ele está falando só do YouTube e outros. Tem um aqui que eu estava lendo que ele é mais poderoso, que é esse aqui, o Ultimate. Ele vai no YouTube, Facebook, na porra toda aí. Entendeu? Pode usar qualquer um deles, ou da sua preferência. Estou mostrando para vocês que o Safari também tem as extensões aí para bloqueio de propaganda, né? As pessoas falam, ah, vou para o Mac e vou usar o Google Chrome. Pô, pelo amor de Deus. O Google Chrome é pesado para caralho. Carrega um monte de coisa, carrega a tua memória, tudo fica lento com ele. Tá? O Safari tem as extensõezinhas aí. Se você quiser pesquisar, vem aqui. E aqui tem as categorias de extensões. Segurança. Tem uma aqui que é bem legal, que ela faz a tradução, né? De linguagens. Que é essa aqui, ó. Entendeu? Então, essa é a videoaula de hoje. Se estiver gostando, se inscreve no canal. Se não está gostando, também escreve também. Escreve lá nos comentários. Um abraço a todos. Um abraço a todos.